Eu vi, você prometeu que esse ano você ia trocar esse sofá aí da sua sala e até agora você não trocou. Já tamo em outubro, vai trocar onde, Josi? Na Líder e Sofá da... É de fábrica, tem preço baixo de verdade. Inclusive, você recebe rapidinho. Em quantos dias? Dez dias. Ou tem a pronta entrega, viu? Esse daqui qual que é, Josi? Esse é o Lisboa, 2,70 metros, com o Chaz Retrato, tá sendo 12,259. Lindão, né, gente? Olha o tamanho desse sofá. Quer mais? Vem pra loja porque tem vários modelos pra você escolher. Tem mesa de jantar, tem rack, vem negociar com a Líder porque é direto da fábrica. Este modelo chegando na tela, qual que é, Josi? Esse é o Galeão, 2,50 metros, saindo 12,229. 12,229? Imagina você sentadão aqui assistindo aquela série favorita sua, assistindo a bebida novela que tá arrebentando, né? Com certeza, né? Eu não perco uma. Olha lá o sofá de canto também, chegando na tela. Esse é o Milão, né, Josi? Isso, Milão de canto, 3,05 metros por 3,05, tá sendo 12,339. 12,339 é o tamanho desse sofá. Imagina aí na recepção da sua empresa, naquela sala grande que você montou aí. Lindão vai ficar. Esse azul diferente que tá chegando aí. É o Milão. É o Milão. Olha que sofá. Para o que você tá fazendo porque é pra arrebentar o preço dele. Vem pra cá, Josi. 12,159. 12,159 reais também. Pronta entrega ou você recebe em 10 dias, dependendo do tecido que escolher, né? Exatamente. Agora, quer uma outra cor diferente? Olha que lindo esse outro modelo, Josi. Tá marrocos de canto com puff fixo, retrato reclinável. Muito lindo esse puff fixo, né? É lindo. Olha a coisa linda. Imagina na sua sala. Preço pra arrebentar. 12,374. 12,374. Por isso, vem pra loja, vem negociar com a Líder, tá? Tem loja em Suzano, na Miguel Badra, 1592. Telefone? 4749-0764. Em Guarulhos, com estacionamento na porta aberta de domingo a domingo, na Doutor Timóteo Penteado, 1834. Telefone? 2451-6877. O que não tiver a pronta entrega, a gente entrega em... 10 dias. Que é direto da fábrica.